Fica amor, por favor, dá um lixar Fica junto que contigo me amarrou Foi seu cheiro, seu sabor que me atrai Não é bom quando você diz que vai embora Foi fica amor, por favor, dá um lixar Fica junto que contigo me amarrou Foi seu cheiro, seu sabor que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Foi bem, vai lá, vem dançar isso amor Foi demais ter você comigo, amor em mim E te pegar e te adançar, te encher e beijo Só não é bom quando você diz que vai embora Fica amor Segura, Caetê Eu balanço no guitarristarão Obrigado pela presença e vocês